Neste exato momento, dia 30 de julho de 2014, às 16 horas e 20 minutos, o caixão com corpo do nobre vereador Jurinha está descendo a rampa da Câmara Municipal de Jandar do Sul, rumo ao cemitério Cristo Redentor, carregado por pessoas humildes, assim como foi Jurinha. Jurinha Garção e o Confrado e Hermínio Vinhole está firme lá na parada também, aqui os populares descendo, familiares, o vereador Wesley. Também, Fabiano Pinga-Cogo. É isso aí, irmão. Mais um, mais um, irmão. Devemos salientar que o Jurinha foi reeleito para o segundo mandato legislativo da Câmara Municipal de Jandar do Sul. Primeiro eleito por Deus, segundo pelos seus amigos, terceiro por um outro grande amigo, Pinga-Fogo de Oliveira. Vai com Deus, Jurandir do Nascimento, o Jurinha. Com o Frado e Hermínio Vinhole. É uma salva de palmas para o Jurinha. Houve um certo atraso, porque muitos ainda tinham que despedir do Jurinha. A Câmara está filmando. Ele está lá, roube e ele estraga o fogo. Ele foi dentro e foi assim. Ele está na mão do meu. Tira aí, ô. Vamos gritar bem alto. Viva o Jurinha! Quem abre ele mesmo? Tudo de bom que ele fez por nós. Eu estou agradecendo ele hoje. Fala mais alto. É isso aí. Jurandir do Nascimento, Jurinha. Ele não fez o maldade para nós, só fez o bem. Só fez o bem. Graças a Deus. Graças a Deus. No Paraná. Enganado do fundo. Mas quem? Está no norte do Paraná, está ao lado dele. Está no norte do lado direito. Com Deus e a fé. Esperar-se alegria. O vereador José Roberto Brasileiro. Se despedindo do irmão. Do companheiro de Câmara. Nesses últimos dois anos. Nobre vereador, professor Milton Lopes. Oh, mãe.